Bom dia, segundo ano! Tudo bem com vocês? Peguem o livro 2 de matemática e abram nas páginas 6 e 7. Unidade 7. Vamos ao circo? No circo também é possível aprender matemática. Observando os objetos. O que eu sei? O palco se parece com que figura geométrica plana? Vamos ver. Observem. O palco se parece com um círculo. A cartola do mágico e o objeto que ele está usando em sua apresentação lembram quais sólidos geométricos? Vamos ver. A cartola do mágico se assemelha a um cilindro. E a caixa que o mágico está usando em sua apresentação se assemelha a um bloco retangular. Os chapéus dos palhaços se assemelham a qual sólido geométrico? Os chapéus dos palhaços se assemelham a um cone. Ideias em construção. Ideias em construção. A geometria nos objetos. Então, observem aqui uma contorcionista, aqui uma equilibrista, se equilibrando em uma roda de bicicleta e fazendo malabarismo com uma, duas, três, quatro, cinco bolinhas. Aqui um palhaço e um mágico. Você já foi a um circo? Nele há diversos artistas que se apresentam para divertir o público. Palhaços, mágicos, malabaristas, equilibristas, entre outros. Cada um faz uma apresentação diferente, de acordo com suas habilidades e todos contribuem para o espetáculo. Você já percebeu como as pessoas têm habilidades diferentes umas das outras? Sabem quais habilidades você se destaca? Cada pessoa tem uma habilidade, ou seja, uma facilidade, uma coisa que a pessoa faz bem. Por exemplo, tem pessoas que têm habilidade para matemática, outras não. Tem pessoas que têm habilidade para jogar futebol, e outras não. Mas cada um tem uma habilidade diferente. Você reparou quantos objetos os artistas de circo usam para se apresentar? Esses objetos têm formas que lembram várias figuras geométricas espaciais. E há também diversos desenhos nos cenários do circo, e nas roupas dos artistas, que se assemelham a figuras geométricas planas. Observe as formas na imagem da página anterior, e tente encontrar letra A, um círculo. Então, vamos tentar encontrar um círculo na imagem da página anterior. Aqui, há vários círculos na roupa do palhaço. Então, escrevam lá na letra A, Iniciando com letra maiúscula, Há vários círculos na roupa do palhaço. Letra B, um triângulo. Vamos voltar na imagem da página anterior e procurar um triângulo. Aqui, na roupa da contorcionista, há vários triângulos. Então, escrevam lá na letra B, Iniciando com letra maiúscula, Há vários triângulos na roupa da contorcionista. Letra C, um cilindro. Então, vamos voltar na imagem da página anterior e procurar um cilindro. A cartola do mágico é um cilindro. Então, escrevam lá na letra C, Iniciando com letra maiúscula, A cartola do mágico é um cilindro. Letra D, um cone. Então, vamos voltar novamente na imagem da página anterior e procurar um cone. O chapéu do palhaço é um cone. Então, escrevam na letra D, Iniciando com letra maiúscula, O chapéu do palhaço é um cone. E, por último, letra E, uma esfera. Então, vamos voltar mais uma vez na imagem da página anterior e procurar uma esfera. As bolinhas da malabarista são esferas. Então, escrevam na letra E, Iniciando sempre com letra maiúscula, As cinco bolinhas da malabarista são esferas. Tudo bem até aí, pessoal? Construindo conhecimentos. Figuras geométricas planas. Lados de uma figura plana. Observe o contorno de algumas figuras geométricas planas e veja quantos lados elas têm. Então, o triângulo tem três lados. Um, dois, três. O quadrado tem quatro lados. Um, dois, três, quatro. O pentágono tem cinco lados. Um, dois, três, quatro, cinco. E o hexágono tem seis lados. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, preste atenção na forma do palco a seguir. Ela lembra uma figura geométrica plana de quantos lados? Então, vamos contar quantos lados tem o palco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. O palco tem oito lados. Igual o octógono, que também tem oito lados. Retângulos, quadrados e triângulos. Alguns artistas do circo fazem movimentos chamados de acrobacias. Para isso, eles utilizam objetos com partes que lembram figuras geométricas. Observe. As páginas onze e doze são tarefa de casa. Então, observem, essa menininha está fazendo acrobacias em um objeto feito com dois triângulos, igual a este aqui. Exercício um. Quantos lados o triângulo tem? Vamos contar. Um, dois, três. Resposta completa, iniciando com letra maiúscula. O triângulo tem três lados. Aqui, o homem está fazendo acrobacias em um objeto que se assemelha, que se parece com um retângulo. Exercício dois. Quantos lados o retângulo tem? Vamos contar. Um, dois, três, quatro. Resposta completa, iniciando sempre com letra maiúscula. O retângulo tem quatro lados. Aqui, a moça está fazendo acrobacias em um objeto que se parece, que se assemelha a um quadrado. Exercício três. Exercício três. Quantos lados o quadrado tem? Vamos contar. Um, dois, três, quatro. Resposta completa, iniciando com letra maiúscula. O quadrado tem quatro lados. O quadrado é um retângulo que possui os quatro lados com a mesma medida de comprimento. ou seja, os quatro lados são do mesmo tamanho. Confirme essa informação medindo o comprimento dos quatro lados do quadrado com uma régua. Então, vocês vão pegar uma régua e medir os quatro lados desse quadrado. Vocês irão ver que esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Os quatro lados são iguais. Os quatro lados são iguais. Tem a mesma medida. Círculo. Na imagem a seguir, o palhaço está equilibrando alguns pratos, como os que aparecem na figura ao lado dele. Esses pratos nos fazem lembrar de uma figura geométrica, o círculo. Então, aqui o palhaço está equilibrando quatro pratos. Os pratos se parecem, se assemelham a um círculo. Bom, nós ficamos por aqui hoje. Amanhã nós iremos corrigir essas páginas 11 e 12 e dar continuidade ao assunto. Um beijo no coração e até amanhã.